o salve amanda natureza galerinha hoje o vídeo vai ser mostrando o que tá acontecendo aqui e eu vou dar uma dica para vocês tá vou dar uma dica especial mas antes de eu dar dica se inscreve no canal e deixa o like não partilha ó nós começamos cavar o nosso lago tá vendo aqui que é o lago de peixe a primeira etapa a primeira etapa comecei cavar ele aqui porque porque nós começou cavar aterrar amor porque nós precisou de barro para fazer o aterro lá na frente poder aterrar na frente o corredor sim aí eu comecei a pegar o baque por isso não nem começou a filmar ainda quando nós começar a fazer o vídeo da da cavação mesmo ó e aqui ó tive que aterrar tudinho tá vendo a terra até lá na frente foi bastante terra né amor foi bastante terra e aí nós teve que aterrar e veio tirando dali colocando um lado aqui agora que nós tem que fazer um murinho duas fiadas de fora a fora para aterrar também vai muito aqui vai muito aterro então vai sair tudo do lago ali e o final se sobrar vai ser para nós fazer o que o tijolo para o próprio lago vamos fazer o tijolo para logo e os muros produzir tijolos e os tijolos também já tá aqui a forma ó a forma do tijolo já está aqui igualzinha lá de Taboa o lago vai ficar com quatro metros né é três por quatro né o lago vai ter três por quatro gente então vai ser vai ser quatro metros de comprimento ele vai até lá na ponta lá vai ser quatro por três e um e meio e um meio e um e aí o lago vai ficar ali porque porque vai ficar melhor aí o que eu vou falar para vocês eu vou deslumbrar vocês a ideia tá vendo aquele morro lá lá vai ficar o filtro um tambor vai vai ser igualzinho lá e sai por baixo só que ali eu vou pôr uma cachoeira que já cai dentro do lago vai ter uma parte mais rasa ali que é para o Pitoco tomar banho também que o Pitoco gosta de tomar banho aí então no calor ele pode tomar banho também tem que ter um lugarzinho o nosso Pitoco né e uma dica que eu vou dar para vocês gente ó eu vou eu nem vou mostrar a marca porque tem várias marcas desse daqui né nós usamos uma marca exclusiva pega aí meu permitido aí nós usamos uma marca exclusiva mas eu não me vou falar de marca é isso aqui ó tem que falar a marca como é que eu vou falar é Caltrim Caltrim é um é um é um inseticida pirestroide oferece é pirestroide mesmo eu chamo de um feromônio que mata as formigas mas é um inseticida pirestroide não acaba com fogão com fogão e até mesmo as vezes para largar para tudo deixa eu mostrar uma praga que tá tendo aqui no coqueiro olha só olha só essa praga aqui do coqueiro gente ó eu vou virar a câmera né melhor né olha só a gente olha aqui esse pretinho tá vendo aí ó eles vão comendo as folhas matando as folhas não sei o que que eles fazem lá no meio ó uma folha nova aliança formiguinha as formiguinhas já tão subindo já né E aí o que acontece esse 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 veneno é isso mesmo piretroide é isso mesmo piretroide acertado é isso mesmo né é piretroide é piretroide inseticida piretroide piretroide o bom gente que você pode aplicar ele isso faz de conta aqui ó tá vendo essa esse pé de mamão você pode aqui vir com aquele borrifador eu vou ter que comprar um borrifador você dilui lá em dois litros em quatro litros de água e só vem aqui ó aí você vem ali a gente não confia nos outros que tem vários outros outros nomes poderoso as coisas assim pica pau a gente não põe porque eles agridem a planta nós já pôs uma vez deu problema esses daí você pode colocar nas plantas que não agridem esse daqui não agride eu vou ter nós vamos ter que comprar temos que comprar sulfato de cobre e cal virgem para colocar aqui nessas plantas nós não comprou adubo nós não estamos priorizando muito aqui porque elas estão priorizando lá na frente né amor nós precisa cuidar das plantas aqui agora precisa sim mas primeiro nós tem que cuidar primeiro da nossa barriguinha e das contas estão lá na frente primeiro mas em breve quando está inaugurou lá nós já começa a se dedicar a essa parte de trás aqui para nós finalizar porque nós estamos precisando fazer porque tem um ferrugem que tá em todas as plantas ó ó ó ó ó ó e esse ferrugem aqui só com só fazendo aquele só sulfatando né amor então tem que pôr sulfato de cobre assim você eu vou plantar mas ainda não foi comprado tipo que nós quer plantar cambochá e paulistinha e a de pescoço é acho que eu quero plantar aqui porque não tem na região você o primeiro a ter eu vou vender para todos os perantes eu vou plantar bastante lá em cima vai ser o vai ser o tchan da nossa Olha o pitoco lá em cima Ele só vive lá Subiu lá pra cima Vai lá pra cima do mato Vai ser o tchan Da nossa Nossos produtos aqui Vai ser essas abóboras que não tem na região Só tem um tipo de abóbora, por enquanto nós só achamos um tipo Hoje o vídeo não é de trabalho Porque a gente teve que resolver um monte de coisa Tive que sair Chegamos agora Então nós resolvemos Uns problemas que tinha que resolver Fomos comprar telha Fomos comprar madeira Nós vendemos o forno O forno foi vendido Não foi caro, foi baratinho Bem abaixo do que nós pagamos Eu vendi por mil e trezentos reais Já compramos a telha Mas o bom foi que eu falei pra ela Nós perdemos o dinheiro Mas ao menos nós vamos deixar o salão pronto ali Telha foi comprada Madeira foi comprada Foi comprada tudo pra ali já Já inaugurar Já inaugurar Agora com o resto do dinheiro Com o resto do dinheiro que sobrou Acho que sobrou o que? Uns duzentos reais? Uns duzentos reais Nem sei Mas uns duzentos reais nós vamos comprar material Matéria-prima A bolacha pra nós entregar Pra o Marcos Cravo Nós foi lá Tentar comprar hoje É verdade Nós foi lá pra Palmares Ficamos lá Andamos pra lá e pra cá Não encontramos Só na feira do sábado Então nós vamos entrar em contato com o Marcos Cravo Nós queria mandar já amanhã a bolacha Então nós vamos sábado pra feira Comprar a feira no sábado E pagotar tudinho E na segunda feira que vem Nós vamos estar enviando pra ele Certo? Então é isso aí galera Nós vamos mostrar pra vocês Nós fazendo um pacote Vamos fazer um vídeo Pra nós ir enviando Ele também vai mostrar recebendo E é isso aí Uma dica Quer deixar Pra que serve isso aqui? Esse inseticida pirestroide Sabe pra que? Contra formiga que corta Aquelas cortadeiras Contra pulgão Largato Você tem maracujá Pode comprar Dilui lá com 6 litros E vai jogando no maracujá Já é uma coisa Que você vai ter certeza Que não vai ter largato Não vai ter nada Beleza? Você quer mostrar na frente? Que a gente aterrou lá E como é que ficou Eu vou mostrar lá na frente E nós já finalizamos o vídeo Olha aí Nós jogamos a terra aqui Planeamos tudinho Aqui tá nossas uvas Essas uvas aqui no caso Seria pro pergolato Vai ser pro pergolato No caso, né? Ó E agora eu vou mostrar A frente da casa lá Portão Olha o portão que eu fiz aí Um portãozinho Deixa eu mostrar como é que ficou Olha só, gente Olha aí A casa ficou bonitinha Já fiz essa parte Não filmamos, né amor? Porque foi as pressas Que nós fizemos isso aqui Tava meio que querendo chover Não deu Não deu pra nós fazer Um vídeo desse aqui Mas aí, ó Nós fiz Olha só, gente Ainda não tá Totalmente finalizada Mas eu coloquei a placa ali Só pra Só pro pessoal já saber Mas olha como é que ficou Ficou bonita a frente da casa Tá vendo? Agora eu vou falar pra você Agora aqui, ó Vai ter ali os pilares E chacra dos youtubers A entrada pra chacra A chacra mais top De água preta É só Pode Minha amor Ó Isso aqui eu vou ter que fazer Esse processo aqui, ó Nesse aqui eu vou fazer Esse processo aqui, ó Fazer esse processo aqui Bem bonitinho Todos eles aqui Naquele, naquele, naquele Depois eu vou escolher uma cor Pra pintar E vai ficar legal A porteirinha tá aí, ó Coloquei uma porteirinha de De coisa Ficou bom demais, né amor? O que que você achou? É, ficou bom Ficou bom Improviso por enquanto Ficou ótimo Ficou ótimo Então é isso aí, galera Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha nas redes sociais Valeu e É isso aí Tchau Comenta e tamo junto